Salve, pessoal! Tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui à série de comentários de livros e filmes diversos que eu venho fazendo aqui nesse canal. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu gostaria de informar que esse canal é patrocinado pelo Sebo Só Pepitas, um sebo que é uma página de Instagram, onde eles procuram livros raros nos sebos de São Paulo e disponibilizam eles para venda para todo o Brasil. Vale muito a pena vocês conferirem esse projeto dos meus amigos, grandes amigos Douglas e Simone. E se vocês falarem que encontraram o Sebo Só Pepitas através do canal Davi Vega, desse canal aqui, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro. Eu vou deixar a página do Instagram deles aqui na descrição desse vídeo aqui, tá certo? Então vale a pena vocês conferirem, porque o conhecimento, assim como as viagens, assim como a cultura em geral, a aquisição de cultura em geral, é algo que a gente gasta para ficar mais rico. Bom, hoje especificamente eu quero falar do livro As Aventuras de Huckleberry Finn. Eu li no digital, eu tinha uma versão física, que eu acabei, nas minhas mudanças, acabei perdendo, era uma edição em inglês, mas é um livro que eu guardei muito na memória, o seu desfecho, a sua história e tudo mais, eu gostaria de falar um pouco sobre ele. Bom, o livro, ele é do Mark Twain, de acordo com Ernest Hemingway, foi o maior livro já escrito da literatura norte-americana, o livro é de 1884, já se aproximando do final do século XIX, e o próprio Hemingway fala que esse livro foi um marco na literatura norte-americana, que não havia nada anteriormente a esse livro e que nada haverá ou houve após esse livro. O livro é único, nada anterior se compara a ele e nada posterior também se compara a ele, sendo o Hemingway a figura expoente da literatura norte-americana. Eu tenho um vídeo dele falando sobre o livro Por Quem Os Sinos Dobram, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, caso vocês queiram ver esse vídeo que eu falo do Ernest Hemingway também. Bom, assim como o Mark Twain, existia na literatura norte-americana os transcendentalistas, os transcendentes, o movimento transcendentalista que era o do Emerson, Ralph Waldo Emerson, e também que influenciou muito, e ele era amigo, do Henri Thoreau, o Henri David Thoreau, que escreveu o famoso Desobediência Civil, e também o Walden, A Vida Nos Bosques, quando ele vai morar naquela cabana nos bosques em Boston, Massachusetts, Walden. Eu tenho um vídeo falando do livro do Walden, também vou deixar na descrição desse vídeo aqui. Então é um vídeo destinado à literatura norte-americana. Bom, As Aventuras de Huck Finn conta a história de um jovem, de um adolescente que tem por volta de 13 anos, que ele é muito perseguido por seu pai, seu pai é um bêbado, um violento que persegue ele. Ele aparece primeiramente nas Aventuras de Tom Sawyer. Tem até uma música famosa de uma banda em homenagem ao Tom Sawyer. E o Tom Sawyer, então, na história do Tom Sawyer aparece o Huckleberry Finn. E ele fez tanto sucesso que eles pediram para o Mark Twain, que era um pseudônimo, Mark Twain é o pseudônimo do Samuel Clemens. Samuel Clemens, que era o nome desse escritor famoso, que o seu pseudônimo era Mark Twain. Então falaram para o Mark Twain que ele podia fazer um livro só do Huckleberry Finn. E ele fez um livro sensacional, porque ele fez um livro que foi lançado em 1884, mas se passa, basicamente, uns 40 anos antes dessa data, quando ainda não havia a 13ª emenda da Constituição norte-americana que dava liberdade aos escravizados. Nesse vídeo eu vou falar escravo, para contextualizar mais até a obra do Mark Twain, que ainda não entrega o termo escravizado. Mas eu sei que hoje em dia, até o movimento negro fala e tal, que o certo seria falar escravizado, porque ninguém é escravo. Foram escravizados, não é a naturalização do ser escravo. Mas esse livro do Mark Twain passou por várias edições onde eles foram corrigindo alguns termos ofensivos. Porque a história do Huckleberry Finn é a história dele fugindo do pai dele. O pai dele tranca ele numa cabana, porque ele ficou rico, o Huckleberry Finn, porque nas aventuras de Tom Sawyer eles vão atrás de um tesouro, e eles ficam ricos no final do livro. E o Huckleberry Finn é um garoto que ele não tinha... Ele era um garoto solto, ele tinha o pai dele lá, que não era um pai presente, mas ele vivia solto, ele era livre. Vivia dormindo nas matas e tal, ele não tinha obrigações, não tinha uma vida igual a do Tom Sawyer, que era um garoto que era criado pela tia, que era um garoto institucionalizado, que ia na escola, ia na igreja. O Huckleberry Finn, não, tanto que ele nem sabia ler e escrever. E no final do livro, a viúva Douglas, ela adota o Huckleberry Finn e ensina, coloca ele na escola, faz ele ir na igreja, ele aprende as histórias bíblicas, ele fica institucionalizado. Só que ele achava tudo aquilo um porre, porque ele é um garoto livre, então ele até fala que admirava a figura de Moisés, mas não aguentava aprender sobre Moisés com os padres na igreja, nos catequismos e tudo mais. Bom, então ele é trancado numa cabana pelo seu pai, o Huckleberry Finn, e ele então consegue fugir daquela cabana, ele mata um porco, e espalha o sangue do porco na cabana para o pai dele pensar que ele foi assassinado. E o pai dele sai desesperado, ele foge da cabana, e o pai dele sai desesperado, falando que o filho dele foi morto e tal, e o pai dele e as pessoas do vilarejo vão atrás dele. O Mark Twain, que é o Samuel Clemens, ele nasceu no Missouri, e o livro, tanto do Tom Sawyer quanto do Huckleberry Finn, se passa às margens do Mississippi, né? Eles viajam muito por aquele rio Mississippi, na época dos Steamboats. Steamboats eram os barcos a vapor, né? Que eram aqueles barcos que tinham aquela roda na frente, assim, que é muito famoso, que aparece até naquele filme do Maverick, do cara que jogava cartas, tá? Muito interessante, né? Então, o Huckleberry Finn, ele foge, e ele vai pelo Missouri, desculpa, pelo Mississippi, numa jangada, até que ele chega numa ilha. E nessa ilha, ele pensa que tá sozinho, mas ele não está sozinho, ele acaba se deparando com um escravo fugitivo, que é o Jim. E ele já conhecia o Jim, porque o Jim, ele era meio místico, ele tinha uma bola de pelo, que ele falava que conseguia ver o futuro e tudo mais. E o Huckleberry Finn, sempre preocupado por conta do pai dele, consultava o Jim pra saber se o pai dele tava perto, se o pai dele tava vindo ou não e tal. E ele se assusta ao ver o Jim, o Jim se assusta ao vê-lo, né? E os dois, então, acabam iniciando um diálogo e o Jim confessa pra ele que ele fugiu da viúva Watson, da senhora Watson, que era dona dele, porque ela tava querendo vendê-lo. Ela queria vender ele pra um outro dono, né? E ele gostava muito da vida dele, do lugar que ele morava, vivia, e da própria viúva Watson. E com medo de ser vendido, então ele deixa o seu cativeiro, né? E foge, então, pra essa ilha e encontra com o Huck Finn, né? Bom, o Jim, então, conta pro Huckleberry Finn, né? Pro Huck Finn, que ele fugiu e o Huck Finn fica falando, nossa, mas por que você fugiu? Isso tá errado. Isso é contra a lei. E, naquela visão ainda legalista, quando a escravidão era legalista, né? Aqui nas Américas, o Brasil foi o último país a libertar os escravos, em 13 de maio de 1888, né? Em 1884, quando esse livro é lançado, já não havia mais escravidão nos Estados Unidos, né? Mas a história se passa perto da abolição dos escravos nos Estados Unidos, né? E aí o Huck Finn acaba com o exame de consciência, se tocando pela situação do Jim e acaba ajudando ele na fuga, né? E os dois vão viver uma grande aventura passando pelo rio Mississippi, né? Em cada lugar que eles vão parando, eles vão inventando uma história diferente. Tem uma passagem até que o Huck Finn se veste de menina, né? E vai numa casa lá, e a moça começa a falar ah, mas que garotinha bonitinha e tudo, mas é ele disfarçado, né? E ele rouba comida. Daquela casa, né? Pra levar lá pra ele e pro Jim, né? E a mulher descobre que ele tá escondendo as comidas no vestido e ele sai correndo e tal. Então tem várias... É um livro que brinca muito com humor, né? Embora seja um livro infanto-juvenil, ele é muito humorístico, né? E é muito legal essa relação do Huckleberry Finn com o Jim, né? De amizade, né? É um dos primeiros livros mais democráticos em ter um elemento simbólico, que é o garoto branco com o escravo negro fugitivo. É uma espécie de união. É uma espécie de duas Américas que eram antagônicas, que agora passam a viver juntas. E o livro tem essa metáfora, né? Bom, através do Rio Mississippi, então, eles fazem uma jangada, vão viajando, né? Mas o Huckleberry Finn, o Huckleberry Finn, ele fica em alguns momentos com a consciência pesada. Porque quando ele frequentava a igreja, lá com a viúva Douglas, né? Que adotou ele e tudo mais, ele lembra do juiz falando que quem... Ou do padre, né? Que quem ajudasse um escravo a fugir era pecado e ia para o inferno. Só que o dilema do Huckleberry Finn é de que ele mesmo conhece o próprio Jim. E o Jim é uma pessoa boa, uma pessoa amigada, um grande amigo. Como que ele vai negar ajudar o seu amigo escravo pela possibilidade do pecado dele ir para o inferno, né? E esse livro, então, ensina que... É um ensinamento desse livro que você tem que conhecer as pessoas, ter a empiria, o empirismo, né? A experiência sensorial de conhecer as pessoas e você tirar as suas próprias conclusões das suas experiências de relações interpessoais. São as relações interpessoais que vai fazer você tirar as suas conclusões. E nunca julgar previamente alguém sem conhecer. Então, ao mesmo tempo que ele fica com esse dilema de ir para o inferno, de ser punido por uma questão divina, ele conhece pessoalmente o Jim e sabe que o Jim é uma grande pessoa, um bom amigo, um homem bom que não faz mal a ninguém. E ele acaba deixando de lado, aceitando até... Tem essa passagem no livro? Até a possibilidade dele ir para o inferno quando ele morrer em nome de ajudar o Jim, né? Ou seja, você fazer o certo, muitas vezes, mesmo quando é contra a lei, o certo é certo, mesmo quando a lei não tem uma equivalência quanto àquilo, né? E não é porque todo mundo faz alguma coisa que o certo vai deixar de ser certo, né? Às vezes o certo vai contra o senso comum, vai contra tudo isso daí. Então, o livro deixa esse ensinamento, né? Numa época de escravidão, ele passa por cima de questões religiosas, de questões legais e tudo mais para fazer o que é certo, né? Bom, aí vai passando várias aventuras dos dois juntos. Tem uma hora que eles encontram uma família e essa família tem rixa com uma outra família, aquelas brigas de família, e eles acabam adotando o Huck Finn e ele acaba se envolvendo numa guerra contra uma outra família. O Jim é feito de escravo e ele apanha e o Huck fica com consciência pesada porque o Huck nunca teve um amor familiar, né? E quando ele encontrou aquela família que deu amor familiar para ele, ele não queria ir embora. Mas aquela família colocou o Jim na senzala, açoitou o Jim e depois ele fica com consciência pesada falando, desculpa por eu ter pensado só em mim, de ter uma nova família e não pensei em você. Aí o Jim perdoa ele, os dois fogem de lá e a aventura continua, né? Bom, esse livro virou uma adaptação cinematográfica, né? No cinema, um filme do cinema, em 1960. E tem uma outra versão que é de 1993. Essa eu me lembro que eu assisti nos anos 90, que eu cresci nos anos 90, né? Que é com o Elijah Woods, né? O ator que faz o Frodo do Senhor dos Anéis. E o Elijah Woods está bem novinho nesse filme. Deve ter uns... É pré-adolescente, né? Criança, praticamente, nesse filme, né? E ele interpreta o Huck Finn, né? Muito legal o filme. E os filmes, as duas versões são muito boas, assim como o livro, né? Tem um filme da Disney, que é o Tom e Huck, né? Que é o Tom Sawyer e o Huck Finn. Que é com aquele ator mirim que faleceu muito cedo, o Brad Hanfro, né? O Brad Hanfro, que foi um ator que, infelizmente, morreu precocemente, né? Ele era casado com uma japonesa, teve um filho com ela. Parece que o filho dele é vivo ainda e tal. Mas ele fez muito sucesso nos anos 90, esse ator, o Brad Hanfro, né? E ele interpreta o Huck Finn, né? Bom, eu já vou avisando aqui que esse vídeo sobre o livro contém spoilers, né? E... Então, eles uma hora... Chega aqui a parte principal do filme, né? Eles encontram dois vigaristas, né? Que estão viajando pelo Mississippi também. E esses dois vigaristas se juntam ao Huck Finn e o Jim. E aí eles vão... Se passam por um irmão de uma família, né? Um se passa por um reverendo também, de uma família que estava esperando eles chegarem da Europa, né? E eles ficaram sabendo daquilo, porque eles podem herdar uma grande herança dessa família. Então, eles, é claro que são impostores, se passam pelas pessoas da família. Só que o Huck e o próprio Jim também, eles têm princípios, né? Eles são pessoas muito boas. E eles começam a ficar com consciência pesada de dar um golpe naquela família que recebeu eles tão bem. Uma família tão bacana que recebeu eles tão bem. E aí vai acontecendo diversas coisas. O patriarca lá da família falece. E eles procuram a herança, ficar com a herança. Acontece uma série de coisas. Bom, resumindo. O final do livro e do filme também, o Jim, ele retorna como um homem livre, porque a viúva Watson, quando ela morre, ela deixa no seu testamento a liberdade do Jim. E o Huck ganha bastante dinheiro, só que ele vai lá e doa todo o dinheiro pro Jim, né? Porque ele fala, ah, pra mim dinheiro não tem valor. E aí ele volta pro Mississippi, pra mais aventuras no Mississippi, né? Seguindo o curso do Rio, muitas vezes. E o Jim vê que o Huck é o maior amigo que ele já teve, né? E o Huck também, o maior amigo que ele já teve, é o Jim. Vale lembrar que toda essa sociedade norte-americana, ela é pré-guerra civil. Onde já havia, já estava se aproximando as tensões da guerra de secessão. E eu tenho um vídeo falando sobre a guerra de secessão. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui também. que era o sul, voltado às plantations, né? As plantations, que eram as plantações de algodão, né? Onde os escravos trabalhavam. E o norte, onde já era mais industrializado. E foi no norte que os escravos começaram a ser livres. Principalmente depois do Abraham Lincoln e tal. Aí teve a guerra de secessão. E o livro, ele é lançado após a guerra de secessão, em 1884. Então o Mark Twain, ele viveu tudo aquilo, né? E ele, presenciando tudo aquilo, escreveu toda essa história. Se eu não me engano, o Mark Twain, o Samuel Clemens, né? Ele era de origem judaica, né? Ele era de origem judaica. Bom, é basicamente isso. O livro, ele ganhou, além das suas versões cinematográficas, inúmeras versões, edições, né? Inúmeras edições. Então tem várias edições, vocês encontram muitas edições desse livro espalhadas por aí, né? Vale muito a pena, né? O próprio Jorge Santayana, aquele espanhol que fez carreira nos Estados Unidos, considerado autor americano, embora tenha nascido na Espanha, ele escreveu numa crônica, num livro dele que chama Ensaios contra o Liberalismo, né? Que ele fala, ele faz uma comparação do Don Quixote ao Tom Sawyer, e o Mark Twain também, né? Que a bondade desses garotos, o Don Quixote é virtuoso na sua loucura, na sua loucura ele é virtuoso, e a bondade desses garotos, que não é na loucura, é sóbria, faz com que eles sejam, basicamente, tenham códigos de cavalaria, né? Embora não seja, claro, um livro de cavalaria. Mas é como se eles tivessem o código e a conduta do herói, né? Do herói, do cavaleiro andante e tudo mais, né? É muito legal esse livro do Samo Tanhiana, recomendo também veemente, né? Bom, eu fiz umas anotações aqui, ah, sim, sobre o contexto histórico do livro. Algumas edições desse livro, elas foram proibidas nas escolas nos Estados Unidos por conta do uso do termo inapropriado, que não se usa mais, que é o termo nigger, né? Nigger seria negro, mas no sentido ofensivo, né? No sentido pejorativo do termo, né? Então, algumas versões desse livro foi substituído o nigger pelo slave, pelo escravo, a palavra escravo, slave, né? E aí, outras edições mais recentes colocam escravo e colocam também escravizados, né? Que seriam os mais atualizados. Mas o termo nigger, embora alguns negros se chamem entre eles de nigger, que apenas eles podem se chamar assim, é muito ofensivo se uma pessoa não branca denomina eles por esse termo. E os primeiros livros do Mark Twain, do Huckleberry Finn, tinha esse termo, né? Ele foi retirado. É parecido com o que aconteceu com os livros do Monteiro Lobato, que tiveram algumas correções, algumas atualizações para os tempos atuais. Mas não deixa de ser um grande livro do folclore norte-americano e da literatura infanto-juvenil mundial, assim como o próprio Monteiro Lobato também alcançou essa alcunha, né? Embora ele tenha sido racista, a gente sabe de toda essa história, mas não invalida a sua obra, né? E o Mark Twain, muito pelo contrário, nunca foi racista. Ele escreveu um livro de união entre... Que era o seu sonho, né? A união dos ex-escravizados com um garoto branco que ajuda o Jim na fuga, né? E tudo mais. Existem alguns politicamente corretos que querem cancelar o livro, que não querem que o livro nem seja debatido, nem tenha o livro nas escolas, Mas aí eu acho também exagero, né? Uma das principais obras da literatura norte-americana simplesmente não pode ser cancelada assim dessa forma, tá certo, gente? Então é isso aí, vale a pena vocês, independente da edição que chegarem até vocês, vocês lerem esse livro e assistirem aos filmes também. Se não me engano, eu acho que a versão de 1960 tem completo no YouTube, né? E a de 1993 tem no Disney Plus, porque é da Disney, né? A versão de 1993 é da Disney, né? Tá certo, gente? Então é isso. Curta, se inscreva, compartilhe, deixe o like. Vamos sempre promover a cultura em geral. Muito obrigado. Grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.